Então galera, vamos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aí gente, eu vou explicar como tira esse arranhão aqui. A gente vai precisar só de duas lixas, de dois grãos diferentes e um pouco de massa de polir e estopa. Vamos tirar esse arranhão manualmente. Gente, essa dica aí já vale um like e inscrição no canal, gente. Tchau. 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 Tchau.